Então gente, essa semana é um vídeo atrás do outro né, porque tá sempre surgindo alguém pra causar, pra nos fazer comentar Agora é esse juiz que concedeu em caráter liminar a ideia de que existe cura gay e de que portanto existe tratamento pros homossexuais Liminar né, porque de certo alguém entrou na sala dele dizendo assim Ai eu quero transar com uma mulher, eu quero transar com uma mulher, é urgente que o senhor decida Porque se o senhor não decidir não vou me curar a tempo de eu transar com ela Liminar, pra vocês saberem, é quando tem urgência em uma decisão por parte do Poder Judiciário Gente com tanta coisa importante pra decidir né, pra acompanhar as pessoas preocupadas com moradia, com acesso à saúde, com segurança A gente muitas vezes tentando conseguir liminar pra garantir pagamento de salário não parcelado, pagamento de salário em dia Nada disso tem liminar, agora pra ficar inventando moda né, e dizer que existe cura gay, aí o Judiciário dá uma liminar A gente separou os nossos comentários né, porque os comentários eles superam a nossa própria criatividade né gente ABS, não sei se é ABS de freio ou de abraços, abreviatura, botelho Ué, se acham que a homossexualidade não é doença, é só não buscar tratamento, não entendi a revolta das bichinhas A gente não tá entendendo porque que o machinho tem que tá preocupado com o dos outros né Será que tu tá cuidando da tua própria vida sexual ou ainda quer cuidar da vida sexual do outro, não dá né amigo LGBT são as pessoas mais intolerantes que existem, disse a Josi Mesquita Olha, eu nunca vi um LGBT tentar te proibir de transar com quem tu quiser, tu já viu? Jair Timóteo Machado É isso aí, parabéns em vermelho à justiça Até que enfim começando a colocar cada coisa no seu devido lugar Quem quiser vai ter a possibilidade de se tratar Quem não quer, ninguém obriga Brasil free, né, free só na tua cabeça né amigo Porque a tua liberdade ninguém tá questionando Agora o que nós precisamos compreender Quando a Organização Mundial de Saúde retirou do CID em 99 A ideia de que a homossexualidade era uma doença Ela retirou isso com embasamento científico, não com opiniãozinha da internet Por que que ela retirou? Porque foi constatado que agravava o quadro muitas vezes depressivo Dos homossexuais ou dos bissexuais, das transexuais Muitas vezes culminando com suicídio Portanto sim, o Conselho Federal de Psicologia Quando ele proíbe os profissionais de psicologia de tratarem É porque sabem que na verdade verdadeira Quem são os profissionais que querem fazer reorientação sexual ou cura gay São uns charlatões Charlatões que confundem religião com ciência Vamos deixar cada um no seu quadrado Cada um faz a sua opção religiosa e tem a sua orientação sexual Aí sim é Brasil free Se você não quiser levar o seu filho pra curar a viadagem no psiquiatra É só não levar, ok? Charly, sabe por que é proibido fazer isso? Por causa de gente que nem tu Que acha que vai curar viadagem no psiquiatra Às vezes, pessoas que não escrevem isso Mas que batem no filho Porque ele tá lavando louça com jeito de menina E batem até a morte Então, Charly, atenta É isso que tu quer? Eu tenho certeza que não Para e pensa Olha, eu não entendo, eu repito Eu sou mãe, sou mestranda, sou deputada Eu mal dou conta da minha vida sexual, gente Como é que vocês dão conta da vida sexual de vocês E ainda querem tutelar e cuidar a vida sexual dos outros? E agora, né, gente Vamos nos divertir um pouco Porque, afinal de contas, de notícia horrível O Brasil tá cheio Todo mundo juntando e indo pedir aposentadoria por invalidez Agora, se é doença, tem aposentadoria por invalidez É isso, todo mundo que é gay não precisa mais trabalhar Quantos por cento da economia brasileira será que é ser afetada por isso? Doutor, acho que eu tô cansado demais hoje Diz o Lucas Pereira Também na cara da sociedade demais O Ariel Felipe Um gay me mordeu Vou chamar socorro Tarde demais, bicha Já tô quicando Não, cheguei Tô preparada pra te atacar O que eu tenho, doutor? Você tá com um gay Vai ter que ficar de repouso pra pisar menos Se a cura gay no Brasil For pelo SUS do Temer Com o desmonte do Mais Médicos Vai todo mundo um arreviado, galera A gente grava o vídeo tirando onda Expondo pessoas que manifestam toda a sua homofobia E o seu ódio à população LGBT Mas esse assunto é um assunto muito sério A homofobia mata A livre orientação sexual não mata ninguém Num momento em que a democracia é fortemente ameaçada Atacada no Brasil Surgem sempre grupos que querem patrulhar a liberdade individual Como? Cerceando manifestações artísticas Cerceando a liberdade de se expressar artística culturalmente E também sexualmente Essa é a ponta de um iceberg Que é o iceberg desse período nebuloso Nós precisamos resistir Nós resistimos porque nós acreditamos que ser gay não é doença Que a cura pra todos esses males é o amor Então, amem Ser gay não é doença Amar nunca será doença Amar sempre será a cura O preconceito, esse sim É que tá deixando muitas pessoas, muito brasileiros e brasileiras doentes O que é isso? 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 Obrigado.